Bom dia, senhoras e senhores, no palco da existência se presenta uma infinidade de pessoas, cada uma com seus dons, talentos, conquistas e sonhos. O ideal é capaz de eternizar o ser humano nas atitudes concretas que transformam sonhos em realidade. O real da vida se dá, nem no princípio e nem no final. Ele se dispõe, para a gente é no meio da travessia. Esta citação de Guimarães Rosa tem podido buscar esse momento, momento dos poderes executivos e legislativos de tiros. Momento que reconhece e valoriza pessoas que não nasceram em tiros, nem para cá vieram terminar seus dias. Mas pessoas que escolheram esta cidade para viver, se apaixonar, constituir família e criar seus filhos. Desenvolver seu potencial profissional, colaborar para o desenvolvimento, trazer amigos e criar raízes. Nesta vida, o mais importante não é onde nascemos, e sim onde escolhemos viver. Convidamos neste momento nossas autoridades para comporem a mesa de honra no palco. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Geraldo dos Santos. O excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal, senhor Reginaldo Hernani Gomes. O excelentíssimo primeiro-secretário da Câmara Municipal, senhor Geraldo Roberto Martins. E os demais ediz-vereadores. Vereador Elias Dias Coelho. Vereador José dos Reis da Silva. Vereadora Mara Mônica de Lima Pessoa Silva. Vereador Marcos Roberto de Lima. Vereador Tiago José da Silva. Vereador Bandoir Pimenta de Lima. E seu primeiro-suplente Oswaldo Eneias Bontempo. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan Pereira Nunes. E a primeira-dama, senhora Luciana Eloísa Martins Nunes. O excelentíssimo senhor José Mário Alferes, vice-prefeito e sua esposa, Sandra da Silva Zica. O ilustríssimo sargento senhor, Sérgio de Souza Bontempo. Bom tempo. O reverentíssimo senhor padre José Luiz Araújo Paiva, pároco da paróquia Santo Antônio de Tiros. Convidamos neste momento, os homenageados que receberão o título, os títulos honorários de cidadãos finenses, para ocuparem aqui o palco. Senhor, doutor Alexai Agosta Campilo. Senhor, Eduardo Fernando Dalluz. E o senhor, senhor Eduardo José Barbosa. Senhor, Zenilson Moraes Vilela. Senhor, Guilherme de Moraes Pessoa. Senhor, Jefferson Antônio Cabral. O reverentíssimo padre senhor José Luiz Araújo Paiva. Senhora, Leonia Aparecida da Barra. Senhor, Robson Gonçalves Chaves. Convidamos também, os homenageados que receberão a comenda, Zé Cabo Tempo, para ocuparem a mesa de honra no palco das homenagens. Senhor, Deuquior José da Silva. Senhor, Dário Dário Maurílio Caetano. Senhora, Elza Gonçalves. Senhora, Eva Maria Teixeira. Senhor, Evaida Policido da Silva. Senhor, José Dolizete da Silva. Senhora, Maria José Ferreira de Borda. Senhor, Olair Mesquita. Senhor, Ricardo Faria. Senhor, Ronaldo Lima. Senhor, Tarleio Caetano. Senhora, Aldeniza Alves de Souza Silva. Convidamos para compor a mesa ao palco. O assessor do deputado estadual, Fábio Avelar. Senhor, João Paulo. O reverendíssimo pastor, Arthur Rezeide. Representante das igrejas evangélicas de Tilos. Senhor, Cleitson de Oliveira Godinho. Assessor especial do prefeito, Ivan Nunes. A raiva da 23ª Festa do Tirense Ausente. Monique Nunes, Moraes e Lela. Senhora, Maria José de Souza Bom Tempo. Coordenadora da CUSTE. Da Comissão Organizadora da 23ª Festa do Tirense Ausente. Convidamos também o reverendíssimo padre Antônio Carlos Araújo Paiva. Convidamos também o reverendíssimo padre Antônio Carlos Araújo Paiva. Convidamos também o reverendíssimo padre Antônio Carlos Araújo Paiva. Maria Nilza Mesquita Alonde Oliveira. Secretária Municipal de Educação. Edivânia Bontempo Deriva Pessoa. Secretária Municipal de Assistência Social. Genilson Vilela. Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Jéssica Alveres. Secretária Municipal de Meio Ambiente. Nayara Nikesi. Secretária Municipal de Saúde. Elias Roberto. Secretária Municipal de Meio Ambiente. Renata Aparecida da Silva Souza. Secretária Municipal de Administração. Convidamos também o ex-prefeito de tiros, Márcio Junqueira. Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, convido a todos a ficarem de pé. Nós teremos a execução do Rio Nacional Brasileiro. Tem bissos de Nesta Igualdade. Estamos dirigindo a todos aшибой. O nosso senhor Rigasiucional. Muito dia. ieved o sininho que se acendeu. Temos 14 dias. Incentive de etcetera. Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desenquia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda a carta, salve e salve O mundo onde há cartas e messes também Nós te amamos com zelo profundo Que o tirense no peito retenho Salve e tira, seu nome é bandeira O presidente da Câmara Municipal, senhor Geraldo dos Santos Para fazer a abertura desta sessão solene De títulos honorários de cidadãos tirênseis Bom dia a todos 9 de setembro de 2023 Conforme o artigo 21 do regimento interno Será transcurso desta primeira sessão solene Havendo número regimental de edilidade Em nome de Deus declaro aberta a sessão solene Da Câmara Municipal de tiras Peço o vice-presidente para ler Bom dia a todos Bom dia a todos Bom dia prefeito Creadores Piso prefeito As autoridades ecléticas E todos os nossos convidados Da cidadania e da medalha Zeca Bom Tempo Bom dia a todos A festa do Tirense Ausente é uma promoção da prefeitura Municipal e Câmara Municipal de tiros Organizada pela Associação Cultural e Social Tirense Com apoio de toda a comunidade tirense Iniciou-se no ano de 1998 Com o objetivo de arrecadar fundos Para a ampliação e reforma da igreja matriz Hoje o objetivo principal da festa É incentivar o trabalho voluntário A prestação de serviço Como de unir a comunidade No espírito de cidadania Para promover o turismo A movimentação econômica E consequentemente o desenvolvimento E a geração de renda em nosso município Cidadania Honorária Cidadania Honorária é um título de honraria Que uma pessoa de importância Recebe da Câmara Municipal De uma cidade O título de cidadão Equipara a pessoa homenageada A uma adoção oficial A pessoa agraciada Passa a ser um conterrâneo Uma pessoa da terra natal Tal título será concedido Às pessoas físicas Que notoriamente Têm prestado relevantes serviços Para o progresso e desenvolvimento Do município de tiros A partir do decreto Dos títulos de cidadãos honorários Vocês passam a ser considerados Coterrenos e irmãos Eu vou passar a palavra E a resolução A Mara fala E a resolução A Mara falou Cidadão Com admiração E carinho Convidamos um a um Todos que hoje Recebem esse título honorário Cidadão Tirense Vou fazer a leitura da resolução A resolução A resolução Que número? 05 Ah tá Desculpa 2003 Desculpa Eu pulei aqui a página Vamos lá então Nós teremos o presidente da câmara Ordeno que se faça A leitura da resolução Número 005 Barra 2023 É isso? Vamos lá Vamos lá Bom lá então Resolução 005 Barra 2 É eles que vão ler? Vocês? Tá bom Vamos lá Vamos lá Resolução 05 2023 Concede o título De cidadão honorário De tiros E da outras providências A câmara municipal de tiros Minas Gerais Aprova Artigo 1º Fica concedido O título De cidadão honorário De tiros Aos cidadãos Abaixo dos espinhos Em ordem alfabética Alexai Acosta Campilou Eduardo Fernando da Luz Eduardo José Barbosa Genilson Moraes Vilela Guilherme de Moraes Pessoa Jefferson Antônio Cabral José Luiz Geraújo Paiva Leoni Aparecida da Barra Robson Gonçalves Chaves Artigo 2º O título será entregue Em sessão solênica E será realizado Na Praça Santo Antônio Dia 9 de setembro de 2003 Às 9h30 Artigo 3º As despesas decorrentes Dessa reconstrução Correrão por conta De dotações próprias Do orçamento vigente Artigo 4º Essa resolução Entra em vigor Na data de sua publicação Mesa diretora Da Câmara Municipal de Tiros 8 de agosto de 2023 Geraldo Santos Presidente Reginaldo Hernani Gomes Vice-Presidente Geraldo Roberto Martins Primeiro Secretário José dos Reis Da Silva Segundo Secretário Muito bem Muito bem Agora sim Com admiração e carinho Convidaremos um a um Todos que hoje recebem Esse título honorário De Cidadão Tirense Convidamos nesse momento Para receber o título Honorário De Cidadão Tirense O senhor Eduardo Fernando da Silva E para fazer a entrega Eu convido O presidente da Câmara Senhor Geraldo dos Santos Aplausos 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 Eu convido O senhor Alexai Acosta Campilo Para receber o título Honorário De Cidadão Tirense E para fazer a entrega Eu convido O vice-presidente da Câmara Senhor Reginaldo Hernani Gomes Convido para fazer a leitura Márcio Nesquita Aplausos 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 Alexai Acosta Campilo Aplausos 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 Mais aplausos Para o presidente O senhor Guilherme de Moraes Pessoa Para receber o título Honorário De Cidadão Tirense E para fazer a entrega Do título Convido O primeiro secretário Da Câmara Senhor Geraldo Roberto Martins Vamos fazer a leitura Da biografia Aplausos 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 O senhor Eduardo José Barbosa Para receber o título Honorário De Cidadão Tirense Para fazer a entrega Do título Convido O vereador Elias Zinhas Coelho Aplausos Pode voar Pode voar Aplausos Eu queria agradecer Minha esposa primeiramente Eu não sabia que eu tinha essa quantidade de virtudes Minha mãe, meu pai Meus irmãos e meus familiares E amigos e todos que estão aqui presentes Sei que É uma parte da manhã, né? Podia estar em casa descansando todo mundo Mas está todo mundo aqui prestigiando Agradecer a Deus A nossa amiga Elisa Que me honrou com essa menção Obrigado a todos ligados à Prefeitura e à Câmara Obrigado a todo mundo por estar aqui Nesse momento tão especial para mim Deus no caminho de todos Obrigado Convidamos o senhor Genilson Moraes Vilela Para receber o título honorário de cidadão tibense E para fazer a entrega O convido o velhador senhor José dos Reis da Silva Pôs para a foto Bom dia a todos Gostaria de agradecer ao Reis pela lembrança Me sinto muito honrado de estar recebendo o título de cidadão tibense A todos da Câmara Porque era aprovado Prefeito Ivan E a todos que acompanham o palco Agradecer o acolhimento desse povo Que desde o primeiro instante que estive aqui Sempre me acolheu muito bem Muito obrigado A minha família Minha esposa Ivana Minha filha Monique Meu filho Davi E meu filho Vinícius Que na América está A meu neto Davi A meus socos E a todos os meus cunhados E cunhadas E também a todos os meus familiares de São Paulo E também a todos os meus amigos aqui de Tiras também Muito obrigado Obrigado e parabéns O senhor Jefferson Antônio Cabral Para receber o título honorário de cidadão tibense Para fazer a entrega Eu convido o vereador Senhor Marcos Roberto de Lima Reverendíssimo Padre José Luiz Araújo Paiva Para receber o título honorário de cidadão tibense Para fazer a entrega Eu convido o vereador Senhor Tiago José Silva Padre José Luiz Araújo Paiva Ficou bastante honrado Em receber este título Tão significativo De cidadão honorário de tiros Ele nos revela que desde o momento De sua nomeação Para cumprir a missão Que a igreja de Cristo lhe confiou Mesmo antes de pisar Essas terras tirenses Já amou esse povo Portanto É muito grato ao povo Desta cidade Que o acolheu tão bem Nesta pequena cidade Ele escreve uma boa parte Do livro de sua existência Quando dá que partir Para outras terras Sem missão Ele levará todos Sem seu coração Que o bom Deus Os abençoe sempre É o seu desejo Padre José Luiz Geraldo de Paiva Nasceu em Alto Rio Doce Minas Gerais Em 12 de agosto De 1978 Seus pais são Antônio Moreira de Paiva E Maria José de Araújo de Paiva Foi ordenado padre Em 1º de maio de 2012 É de uma família composta De nove irmãos E oito sobrinhos Sendo ele o oitavo filho São seis mulheres E três homens E seu irmão mais velho Também é padre Seus pais moram na fazenda Estão idosos Mas com muita saúde Com a graça de Deus Estudou o ensino fundamental E ensino médio Nas escolas da cidade De Alto Rio Doce Minas Gerais Graduou-se em filosofia E teologia No seminário maior Dom José André Coimbra Em Patos de Minas Minas Gerais E fez pós-graduação Em análise existencial E logoterapia Franquilhana Pelo Instituto Ítalo Brasileiro Em São Paulo O primeiro dia de aula Foi muito significativo Para ele Pois saiu da roça E ainda estava Atrasado Em relação aos colegas Que já haviam passado Pela pré-escola Porém A professora Tia Efigênia Justino Uma grande pedagoga E grande amiga Teve paciência E fazia um atendimento Especial para ele Exerceu as profissões De ajudante de serralheiro Por um ano Repositor de mercadorias Do hipermercado Carrefour Oficial tenente Do exército brasileiro Atualmente é sacerdote Paroco da paróquia Santo Antônio em Tiros A primeira missa celebrada Os primeiros batizados E os primeiros casamentos Assistidos E as primeiras confissões ouvidas Ficarão marcados Em sua vida sacerdotal Principalmente Uma confissão Feita no leito de morte Em seus momentos de lazer Gosta de andar a cavalo Pescar E jogar uma donadinha Para definição de amigos Na sua vida Não existe a melhor Que a das sagradas escrituras Que diz Amigo fiel É proteção poderosa E quem o encontrar Terá encontrado um tesouro Amigo fiel Não tem preço E o seu valor É incalculável Amigo fiel É remédio Que cura E os que temem ao Senhor O encontrarão Eclesiastes Eclesiastes com 6 14 a 16 Sempre teve bons E verdadeiros amigos Por onde passou Sem os quais A caminhada Seria mais árvore E quase que impossível Superar As dificuldades Da vida Padre José Luiz É muito grato A cada um deles Pela presença Em sua vida E os amigos Que aqui encontrou Deixam o Padre José Luiz Muito feliz E agradecido Como também é grato A todos os paroquianos Que fazem seu dia a dia Uma bênção E o renovam Para ter forças Na caminhada E na missão De servir a Deus E ao próximo Agradeço ao vereador Tiago José Pela indicação De seu nome Ao título De cidadão honorário Que significam O reconhecimento De seu trabalho Em prol dos chirenses Que Deus abençoe A todos que trabalham Para transformar Esta terra Em um lugar melhor Obrigado Marcia Bom dia a todos Quero agradecer Com muito carinho O amigo Vereador Tiago Por ter concedido Esse tão sonhado Glincar Agora Sou cidadão Tirense Com a graça De Deus Agradeço A Câmara Municipal Todos os irmãos Que aqui Caminham comigo Tem uma frase Que eu gosto muito De São Justino Uma carta A Diognito Que vai dizer Que todo cristão Para ele Toda terra É sua terra E toda terra Para ele Ele é estrangeiro Toda terra Porque Para ele É sua terra Porque nós tornamos Irmãos Pela graça E pelo dom Do Espírito Santo Então nós moramos No mesmo mistério Da salvação De Deus Então tudo Para nós É o momento De nos tornarmos Irmãos E também Toda terra Para ele É estrangeira Porque A nossa caminhada Aqui na terra É muito curta Nós caminhamos Para o céu Então é essa vocação Que Deus me deu Me concedeu Então todo canto Que eu passo Rezo Pelo povo Que foi me confiado Muito obrigado Que Deus abençoe Obrigado padre No momento A senhora Leonie Aparecida Da Barra Para receber o título Honorário De cidadã tirense E para fazer a entrega Eu convido A vereadora Mara Mônica De Lima Pessoa Silva Convidamos O senhor Robson Gonçalves Chaves Para receber o título Honorário De cidadão tirense Para fazer a entrega Eu convido o vereador Senhor Cosvaldo Enéas Bom tempo Famílias e os amigos Do homenageado Do homenageado Doutor Alexai Acosta Campilo Quero convidar Sua filha Mayla E sua amiga A sua amiga Maria Guilmar Para homenageado Cadê os aplausos Para o presente Pode mais no meio Doutor Pode mais no meio Isso Sua amiga Aplausos Para o presente Você está traiado Mesmo Aplausos Para o Davi Gente Aí Pôs para a foto Olha ela Olha ela na foto Aí Davi Aplausos 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 Parabéns Aplausos 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 Aplausos